Fala pessoal, sou o João Marcos, especialista em cibersegurança do time de Design Center. Fala pessoal, tudo bem? Sou o Wagner Balheiro, gerente da área de cibersegurança e hoje vamos trazer para vocês um unboxing de dois produtos da Sofos que vai trazer ainda mais segurança para os nossos ambientes e como que a gente pode configurar e quais são as suas funcionalidades. Legal pessoal, estou aqui com o modelo de Next Generation Firewall da Sofos, o modelo 126. Vamos aproveitar e vamos tirar ele aqui do plástico, fazer o unboxing, né? Obrigado. Pessoal, esse é um modelo de bandeja, tá? É um modelo que já vem aqui na parte traseira com 12 portas de giga de internet e também já duas portas SFPs, né? Que são bem usadas e bem queridas, né? Todo mundo gosta. Além de também ter duas fontes já com a redundância, né? De energia. Exato. E só para ele ser um hack montable, né? Ele não é um hack montable, a gente também tem o kit para a gente colocar ele dentro do hack, tá? Hoje é um equipamento aí que a gente atende médias empresas também, já tem um throughput alto de atendimento, tanto para a parte de VPN como para a parte de antivírus de rede e IPS também, que são bem importantes no nosso dia a dia aqui dentro das nossas empresas. Muito bem falado, Wagner. Eu acho bem interessante comentar que esse modelo a gente está falando de throughputs aí de 3.2, de IPS e 800 MB de Threshold Protection, tá? Outra coisa que eu gosto muito nesse equipamento é que ele já tem duas portas, inclusive, com POE. Então eu preciso alimentar, de repente, o AP ou outro modelo que suporta o Power Injector. eu posso usar essas portas para levar a energia e os dados para o equipamento, tá? E, Wagner, esse modelo tem algo bem legal, que é o módulo de expansão. Exato, pessoal. Então, se vocês precisarem de mais portas, ah, Wagner, eu preciso de uma porta maior ali para fibra, eu preciso de mais portas de fibra, a gente também tem um módulo de expansão, que eu vou trazer aqui para vocês, que a gente pode colocar exatamente para colocar mais portas dentro do nosso equipamento. Então, vocês estão vendo aqui que são mais portas SFP, que a gente pode colocar exatamente aqui no módulo de expansão do nosso Firewall. Esse módulo não é desse modelo de Firewall, mas é só para vocês verem aqui que exatamente a gente tem como expandir ainda mais, principalmente nos dias atuais, que a gente trabalha com muita porta de fibra, de 1GB, 10GB, então isso é importante também para trazer mais velocidade para os ambientes que a gente tem aqui interno. Legal, Wagner. Como você comentou, esse módulo de expansão, a gente tem várias outras portas com velocidades diversas, né? Então, como você disse, 1GB, 10GB, até as portas QSFP de 40GB, né? Outras portas também, giga internet, tudo para atender a expectativa e a necessidade dos clientes aí em tantos projetos. Exato. Vou pegar o equipamento aqui com o João, pessoal. Esse é um dos equipamentos aqui de entrada que a gente tem da Sofos, tá? Acho que é interessante aqui a gente mostrar que desde o equipamento pequeno a gente já tem alta capacidade de desempenho dentro dos equipamentos de Sofos e a gente tem equipamentos que vão desde o Branch Office VPN, escritórios pequenos, matrizes ali para atender também alguns escritórios, como também de largas escalas. Então, a gente tem throughputs grandes, principalmente quando a gente fala de Core de Firewall, né? Então, se o seu cliente tiver uma matriz com alto processamento, que precisa de alto desempenho, a gente também tem equipamento dentro da Sofos para trazer esse atendimento geral da parte de segurança de Next Generation Firewall quando a gente fala de Sofos, tá bom? Legal, Wagner, porque o Next Generation Firewall é uma capacidade de proteção que hoje praticamente toda empresa tem ou deve ter, né? Então, a gente tem modelos menores, né? Modelos para escritórios bem menores, né? E para grandes capacidades, né? Grandes empresas com quantidade diversa de funcionários. E aí é legal que com ele a gente consegue trazer um nível muito grande de proteção na camada ali, por exemplo, da borda ou no entroncamento de conectividade de redes e agregar outras soluções. Bom, e falando além da parte de segurança de perímetro, toda essa parte de firewall, né, João? A gente também tem outros produtos dentro da Sofos que a gente consegue aumentar, né? Elencar e elevar ainda mais a maturidade de segurança dos nossos clientes, né? Exatamente. A capacidade de estender a segurança é muito importante, né? Então, dentro da Sofos, nós temos outros produtos, como o Switch e como hoje nós trouxemos aqui para mostrar para vocês, o Access Point, né? Um AP, uma solução de rede sem fio, né? Então, nós vamos fazer aqui o unboxing dele. Vamos abrir. Perceba que é um... Desde a caixa aqui, é uma experiência bem interessante, bem legal e simpática, né? De um equipamento muito robusto, um equipamento de alta qualidade para estender a segurança, né? Não é apenas uma conexão Wi-Fi, não é apenas um sinal Wi-Fi jogado e gerado, né? Mas sim uma extensão da mesma segurança que nós temos no NEC Generation Firewall até a ponta lá, via conexão Wi-Fi. E é interessante também mencionar, pessoal, que a gente também tem a parte de instrução aqui atrás da caixa. Então, ah, Wagner, eu não sei configurar, como que eu configuro, né, João? Então, dentro aqui da caixa, a gente já tem até um to-do aqui, um passo a passo de como a gente pode fazer aqui a configuração rápida desses access points. Eu acho que é o legal, né? Eu acho que a cor é legal também do equipamento. Todos os equipamentos sofros, vocês vão ver que são brancos, assim. E o equipamento, quando a gente fala do Wi-Fi, né? Ele é bem simples, ele é bem bonito, assim, né? Eu gosto desse tipo de modelo, né, João? Acho que é legal, assim, para a gente deixar em vários ambientes. E vocês vão ver que não tem cabo de energia, né? Olha que interessante, né? Quando a gente olha o equipamento, vocês olham que está escrito sofros, todos, né, toda a parte do AP, e não tem nenhuma porta de energia, né, João? Exatamente, porque, como eu disse anteriormente, a ideia é que a gente energize esse equipamento com a porta PoE lá do Fyron, né? Então, isso vai facilitar muito na hora da instalação do equipamento, porque eu não tenho necessidade de passar mais um cabo de energia. Eu simplesmente levo o cabo de rede lá do Fyron e ligo energizando e levando os dados para esse equipamento, né? Como o Wagner estava dizendo, é um equipamento que fica muito bonito, que a gente pode deixar numa mesa, as antenas estão internas dele, isso não quer dizer que ele tem uma capacidade ruim, ele tem uma capacidade muito boa de conexão. E a gente pode gerenciar esse equipamento pelo Fyron. Que a gente acabou de falar, é verdade, né? Eu acho que isso até é legal, porque muita gente se questiona como que eu configuro, né, o meu access point, como eu gerencio, né? E isso é legal, porque quando você tem toda uma estrutura sofros, né, tudo integrado, fica muito mais fácil que a gente tenha uma console só para gerenciar. Exatamente, né? Uma das grandes dores é a descentralização, né? Então, quando a gente tem uma tecnologia onde eu consigo uma gerência centralizada, isso facilita muito, né, tanto para o pessoal da TI, né, ou principalmente para o pessoal da TI, na gerência desse equipamento. É possível também gerenciar ele pelo Sofocentrum, né? Que é uma tecnologia gratuita da Sofos. Exato. Quando você licencia seu equipamento, você vai entrar num site da Sofos, né, e através desse site que é o Central, a gente consegue fazer o gerenciamento dos nossos equipamentos. E até lembrando aqui, pessoal, se vocês também tiverem dúvidas, existe um manual dentro da caixa. Eu acho que é o legal que a gente comentou de como colocar o equipamento e tudo mais. Ainda a gente tem outras peças aqui modulares que a gente pode fixar esse access point em uma parede, no teto, para deixar ele ali em um raio de atendimento muito alto aqui para os nossos clientes, para quem estiver acessando o Wi-Fi. Bom, pessoal, a gente trouxe para vocês dois equipamentos da Sofos, que aumentam ainda mais e elevam a maturidade de segurança dentro das nossas redes, dos nossos ambientes, tanto corporativo como doméstico. E isso também impacta muito na questão de acesso, né? Quem está acessando o meu ambiente? Por quais regras eles estão passando? Que tipo de políticas a gente tem de segurança também, né, João? Exatamente, né? Quando a gente fala da extensão, né, elevar a mesma segurança que o pessoal que está ligado no cabo de rede vai ter via sinal Wi-Fi, né? Então, é justamente garantir que ele está trafegando e acessando os sites que são permitidos pela corporação. Ou seja, todas as regras e todas as configurações feitas no Firon estão levadas lá para a ponta via o Wi-Fi, via o access point da Sofos. Exato. E isso ainda traz mais ainda facilidade no nosso dia a dia de gerenciamento dos equipamentos, para quem está gerenciando, implementação, configurações. Então, a gente acaba otimizando tanto a parte de segurança, como também a parte de gerenciamento dos equipamentos de segurança, que a gente sabe que no dia a dia é uma dor de cabeça, né, João? Com certeza, né? Pessoal, é isso. Obrigado aí. Espero que tenha esclarecido. E fiquem à vontade aí para nos contactar. Temos muito mais produtos, muito mais modelos para apresentar. E ficamos à disposição. Bem, pessoal, é isso. Queria agradecer a todo mundo aí que assistiu ao vídeo, o nosso unboxing. Compartilhe, comentem, deem like nesse vídeo. Esse é um dos primeiros que a gente está fazendo aqui para a área de cibersegurança. E esses equipamentos que a gente mostrou nesse unboxing estão disponíveis aqui na WDC. Entrem em contato aqui com os vendedores da WDC. Entrem em contato para fazerem a compra, ouvirem mais esses equipamentos, testarem os equipamentos também, que isso é muito importante para vocês verem a qualidade e a otimização desses equipamentos para a área de segurança. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. 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 Sim, 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 sim.